Se eu saio, falo que nunca mais ia voltar Queria ser feliz e tá bom Eu me pergunto Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa desse Top Show Hoje estaremos fazendo uma entrevista exclusiva com Taeme Thiago Aqui nos 369 anos na cidade de Paranaguá, Paraná Bom gente, estamos aqui agora com a dupla Taeme Thiago Oi Taeme, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo certinho Então eu queria saber como é que tá a sua expectativa hoje no show aqui em Paranaguá Nos 369 anos aqui da cidade-mãe do Paraná As melhores possíveis, né? A gente tá super feliz de estar aqui nessa data tão especial, tão bacana De aniversário dessa cidade que eu tenho o maior carinho do mundo Então a expectativa é a melhor possível Vamos fazer um showzaz pra essa galera, porque eles merecem Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua música Sarcasmo Que fez grande sucesso nas redes sociais A Sarcasmo, graças a Deus Ela tá... é uma música nova, mas ela tá crescendo cada vez mais Uma música diferente de tudo que a gente já fez até hoje E a gente tá super feliz com o resultado dela A galera tem curtido bastante Tá certo Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu DVD Eternize É um DVD maravilhoso, né? Marcou demais pra gente Gravado aqui em Curitiba, do ladinho É um filho de Itaími Tiago e do Paraná, né? Então a gente tá muito feliz Onde a gente tem passado A galera tem encantado e se divertido bastante Tá certo Muito obrigada pela entrevista Sucesso pra vocês E aí Eu não tive ninguém Deu nada em casa Fui dormir no Sarate É o livro do Ok Eu não tive ninguém Deu nada em casa Fui dormir no Sarate É agora pra lá A CIDADE NO BRASIL